Essa mulher está presa há três meses, só que há muito mais tempo não tem liberdade para sorrir por conta dos dentes. A minha netinha sempre falava assim pra mim, por favor, e onde você os seus dentes? Ficava o velho de rir, entendeu? Mas isso deve mudar. Daqui a pouquinho esta mulher terá o sorriso recuperado. Ela e outras detentas dessa penitenciária de Aparecida de Goiânia receberam a visita de voluntários da Igreja Universal e a Missão Sorriso. A ação levou para dentro da unidade um verdadeiro consultório odontológico com diversos serviços, desde limpeza, extração e até a fabricação de próteses. Tudo na hora. A gente poder servir, dizer o ex-me aqui, poder ajudar pessoas que precisam, os menos favorecidos, é de suma importância, porque a gente tem que fazer algo a mais por essas pessoas, seja aqui ou em qualquer outro lugar, nosso papel é servir e levar o alívio de dor, levar a palavra, levar o sustento para essas pessoas. Eu falo que o sorriso devolve dignidade. Eu creio que essas meninas que vão receber um novo sorriso, uma nova chance de sair lá e ter a dignidade de arrumar um emprego. Por quê? A pessoa quando não tem sorriso, ela perde a primeira coisa, a dignidade. Dignidade de sorrir, dignidade de poder oferecer aquilo que é o que nós temos de melhor, que é o nosso sorriso. Há mais de 30 anos, a Universal realiza ações em unidades prisionais em todo o país. Somente aqui no estado de Goiás, são 95 presídios atendidos. Além de oferecer diversos serviços gratuitos, o trabalho também leva uma mensagem importante, a de que ninguém aqui dentro está esquecido e que é sim possível mudar. Nós não podemos chegar aqui e só trazer o sorriso bonito, nós temos que trazer para ela a liberdade da alma dela. Por isso, a Igreja Universal do Reino de Deus, a UNP, a Universal dos Presídios, a gente traz para elas aqui a fé, como também a justiça e a misericórdia. Se ela caminhar na justiça, na fé e na misericórdia, daqui a pouco ela vai ganhar liberdade e ela vai sair para uma nova vida. O sentimento de que a gente não está esquecido, que tem pessoas que acreditam na gente ainda, na nossa mudança, na nossa ressocialização, que a gente vai ter uma oportunidade de mudar. É isso que eu acredito quando tem esse tipo de evento. Em todo o estado de Goiás, mais de mil voluntários participam da ação. 22 mil detentos foram atendidos. Essas presas estão sendo cuidadas e preparadas para ser reinseridas na sociedade. O respeito à lei de execução penal em todas as unidades prisionais do estado de Goiás. A Universal tem sido um parceiro, uma mão amiga dentro do cárcere, levando justamente assistência aos mais necessitados. Que no caso é aquele indivíduo, por uma razão, cometeu algum erro na vida e está aqui cumprindo sua pena. Lembra da mulher do início da reportagem que tinha vergonha de sorrir? Enfim, chegou o momento de recuperar a alegria. A prótese ficou pronta e é hora da transformação. O antes e o depois é surpreendente e emociona. Vou poder rir, vou poder vingar meus netos e levar eles no shopping. Eu tenho vergonha de levar eles no shopping. Hoje eu não tenho. Obrigada. 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 Obrigada.